O vento norte chega ao mar E há um rio tanto para contar Meu amor, vá, dorme em paz E no rio tudo encontrarás Essas águas fundas são Dão respostas e uma direção No som deves mergulhar Mas fundo não vais-te afogar Se alguém o ouvir mostra um heredo E há magia nele a fluir Mas vê, serás teu maior medo Para enfrentar o que vais ouvir O vento norte chega ao mar E uma mãe tem tanto para contar Meu amor, regressarás Ao perder tudo Encontrarás